Boa noite! E aí, meus amigos? Cadê vocês? Fernando Neriane. Neriane quebra vários favores lá na prefeitura, hein, Neriane? Faz tempo que eu ando a dor de cabeça pra você. Jaque, Fabi, Pagotão, Gustavo, Flávio, Chelma vão chegando aí, que já já a gente vai conversar. Esther, Taimi, Professor Vinícius, Reginaldo. Tamo junto, Neriane. E aí? Som do viajante, meu amigo Felipe Monteiro. Sol, e aí, Sol? Vão chegando aí, que já já a gente vai trocar uma ideia. Vamos falar mais um pouco de política. Coisa que não sou muito acostumado, mas tô gostando. Tá bonito aí de ver. Ortega Eliane. E aí? Boa noite. Rosânia Frari. Gabriel Frari. Família tá em peso aí, hein? Isadora. Fernando. E é isso aí, meus amigos. Já se passaram aí um minuto. E vamos dar início aí, já já. É o seguinte. Desde já, novamente, quero agradecer a todos que estão presentes novamente nessa live. É, agradeço por todos os comentários positivos, todos os feedbacks. Acredite se quiser. Eu sou, eu aceito positivo, negativo, feedback, pode vir. E teve um feedback negativo no meio de um milhão aí de positivo da ideia. Então, conto com vocês. E aí, mãe, assiste aí, hein? Glaucia, minha professora de inglês. Muito massa. Ex-professora, né? Porque agora eu também sou. Vamos lá, então, galera. É o seguinte. Eu jamais pensei que estaria aqui fazendo isso com vocês. Falando sobre política. É um prazer enorme estar passando essa informação. Através aqui do Instagram. E vamos pra cima. Todas as perguntas que elas serão feitas aqui hoje, foram feitas através de WhatsApp, Facebook, Instagram. Também vocês podem mandar suas perguntas aqui. Não tem problema nenhum. Se der tempo, a gente vai responder elas também. Eu não, né? Nosso candidato. Nosso entrevistado, na verdade. Então, podem mandar as perguntas aí. O que mais? Terão perguntas repetidas? Sim, com certeza. Cada candidato tem o seu ponto de vista. Então, vamos ver o que eles pensam sobre isso. Estamos aqui simplesmente pra passar a informação, galera. Então, ó. Lembrar que estamos... Temos que tratar as pessoas da mesma forma. Não vamos ofender ninguém. Muita educação em primeiro lugar. E eu vou chamar meu amigo Mauro Frari aqui agora. Mas primeiro eu vou ler ele. O texto que ele escreveu aqui pra mim hoje. Vamos lá, então. Hoje entrevistado, Mauro André Frari, casado com... Só um segundo, galera. Pronto. Mauro André Frari. Casado com Rosânia, tem dois filhos, Gabriel e Natália. Formado em Educação Física pela Unesp em 1987. Com especialização em Administração Esportiva pela FGV São Paulo 2000. Ele é contabilista, corretor de imóveis e sócio da empresa RR Contabilidade Limitada. Empresa que presta serviços contábeis, tributários e de folha de pagamento a empresas de cerquilho e região. Além dos serviços no setor imobiliário. Na vida pública, participou da primeira gestão Aldo Samson, 1989 e 1992, como coordenador de esportes e cultura. Em 1992, foi candidato a vereador, ficando como primeiro suplente. Entre 1997 e 2000, na gestão Alcides Nenadai, também foi coordenador de esportes e eventos. Nestas duas passagens, no setor de esportes e cultura da prefeitura, ele idealizou e realizou diversas atividades que modernizaram o esporte e a cultura cerquilhense, fazendo de cerquilho palco de grandes eventos, atraindo para a nossa cidade milhares de turistas e visitantes. Entre eles, destacam o Carnaval, Escola de São Bicarrões. A festa do peão, Motofest, os campeonatos de futebol varziano e amador. Ele tem total apoio aos esportes, como voleibol, handball, basquetebol, entre outros. Criação de diversas atividades, como banho e lazer, caminhando com saúde. Em 2016, ele conquistou uma vaga na Câmara de Vereadores de cerquilho e foi eleito com mais de mil votos, sendo que em 2017 e 2018, ele foi presidente da Câmara Municipal. Atualmente, além de vereador, ele é presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e membro da Comissão de Orçamentos e Finanças. Cansei. Muito bem, muito inteligente esse nosso amigo, que vamos chamar nesse momento. Vamos dar uma, como diz minha amiga da Mara, chuva de coração aí, galera. Manda coração, manda joia, manda o que vocês quiserem. Olha quem chegou. E aí, Mauro? Beleza, hein? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão participando dessa live. Agradecer o convite desde já e agradecer as pessoas que estão querendo participar, ouvir um pouquinho da nossa história, da nossa vontade de ajudar a nossa cidade. Eu agradeço você aí por ter procurado, ter mandado Tô Dentro. Gostei daquele Tô Dentro. E com certeza temos muito aí para agregar os nossos seguidores aí, os nossos telespectadores. E vamos lá. Então é o seguinte, Mauro. Eu estava falando com o pessoal aí, né? Você estava já vendo. Você, se você quiser, vamos supor, se você não sabe responder alguma pergunta, não quer responder alguma pergunta, não tem problema nenhum a gente partir para a próxima. Ou você se aprofundar e depois responder. Isso, tá. Legal. Total escolha sua, tá? Estamos aqui, meus amigos, estamos aqui para passar informação. Nós não queremos ofender ninguém e sempre tratar com muito respeito. Então, se o assunto estiver fluindo, meus amigos, dá um joia aí, tá? Se o assunto estiver legal, dá um joia. Se vocês não estão gostando do assunto, como eu já disse ontem, colhe um joia, um dedão aí para baixo, fala próximo assunto. Aí a gente já vai para o próximo assunto. Vamos ver mais as últimas observações aqui para a gente começar? Acredito que é isso. Vamos lá então, primeiro. Mauro, vamos falar um pouco sobre a humanização da cidade. Ela tem relação com a ocupação dos espaços públicos pelos cidadãos e com a presença de atrações urbanas, culturais e de lazer e de programações para toda a família. Quanto mais espaço para a circulação e convivência de pessoas para o encontro dos modadores, maior é a chance de humanização dessas pessoas na cidade. Quais foram os seus projetos durante esses quatro anos para trazer saúde, lazer e bem-estar para as famílias de Serquina? Vamos lá. Então, a gente sempre tem uma proposta de, como vereador, atender os anseios da sociedade. E nessa área de humanização, de saúde, logo no começo a gente teve algumas felicidades. Eu fui eleito a princípio pela legenda do PV, então eu tive contato com alguns deputados, deputado Chiriboni, Chico Sardelli e o deputado Fernando Mendestano. E eles puderam trazer algumas verbas em relação ao custeio da saúde. Isso fazendo com que a prefeitura local usasse esse dinheiro para beneficiar a saúde. E também a gente, logo no começo, a gente foi fazer uma visita, através do deputado Chiriboni, com o secretário estadual da saúde na época, o David Wippe. E foi onde que começou todo esse trabalho da Daniela Epi, vereadora, que estava junto com a gente na época. E foi onde iniciamos o trabalho da vinda da carreta mamografia. Aí depois, através de outros vereadores também, que fizeram todo o empenho para trazer. Então, esse lado da saúde, a gente teve muita felicidade em ajudar o município nessa atitude. No lado mais humano, de lazer, a gente só veio corroborar com a proposta que já vinha no plano de governo do atual prefeito, que era fomentar as praças, uma maneira das pessoas praticarem mais atividade. Então, hoje a gente vê um exemplo claro, o Parque dos Lagos, onde a sociedade hoje vai diretamente lá, fazer caminhada, passar uns momentos com a família. Outro empenho que foi também, é legal e interessante, surgiu uma praça, onde foi possibilidade de colocar alguns equipamentos de ginástica. Aí que é legal, né? Aí que é o virador dentro do papel. Ele escuta os outros, falando, não, eu também quero na minha, eu também quero na minha. Aí isso, junto com o prefeito, é conversado, e aí o prefeito vê a possibilidade de instalar o que ocorreu já em outras praças. Então, isso foi o trabalho que a gente desenvolveu durante esses quatro anos, nessa área de humanização, né? Então, agora, com a finalização da biblioteca lá, vai ser possível também um cinema, lugar onde a família vai poder vivenciar e participar, assistir filme com a família, sabe? Então, eu vejo muito essa administração... Oi? Não, desculpa, pode continuar. É, voltada pra esse lado de humanização, sabe? E acho que é praticamente nesse lado que eu penso que a gente tá indo muito bem nesse lado de humanização, sabe? Certo. Ainda talvez seja muito cedo pra perguntar isso, mas talvez você já tenha a resposta. Esse, o biblioteca que você disse, lá no Centro Cultural, certo? Certo. O cinema que você comentou, ele será privado ou será público? É, aí provavelmente vai ter que ter... Eu acho também que eu não conversei diretamente ainda com o prefeito e os assessores dele sobre isso, né? Mas provavelmente vai ser uma licitação e uma regra pra privatizar, porque eu acho que aí fica uma coisa mais... A economicidade disso aí, a praticidade, seria muito mais viável. E provavelmente na licitação ele sempre tem uma contrapartida, ou financeira ou através de algum programa social. Massa. Deixa eu tirar uma outra dúvida que eu, na hora que você tava falando ali, eu fiquei na dúvida também. Tá. Eu vi já um outro vereador fazendo propaganda, falando que ele que trouxe a carreta da mamografia pra ser quídeo. Como que funciona quando você tá lá dentro? Eu tenho uma ideia, eu passo na câmera e várias pessoas podem levar o... Como que eu posso dizer? Levar o... O ofício solicitando, né? É isso. Qualquer, assim, qualquer vereador pode fazer, né? Eu e você somos vereador. Você faz, eu posso fazer. É assim, igual eu falei, eu não fiz o ofício. Na época, quem... Acho que, se eu não tô me enganado, a gente conversou com o Davi, porque a gente sabia que a carreta tava na região nossa. Sabe? Então, foi assim, ah, tem como levar já? Tanto que demorou mais de um ano pra vir. Nesse prazo, outros vereadores entraram e foram atrás, sabe? Inclusive, eu sei de e-mail, tudo comprovado, sabe? Dessa solicitação. Mas, assim, eu não fico muito preocupado com isso, sabe? Eu vejo o resultado que é legal, sabe? Se foi A, B ou C, pra mim eu não me importo, sabe? Tem vezes que, às vezes, eu acho que, não sei se eu falho nisso, sabe? Às vezes eu sei de uma situação, eu converso direto com o prefeito. Em vez de fazer uma indicação pra provar que eu que fiz, ah, eu passei em tal rua, lá tá um buraco, lá não tem como mudar. Passar, não, pode deixar. Semana que ganha, eu ando lá. E ponto. E pra mim tá ótimo isso, né? Eu acho que eu tenho o resultado que importa, né? E isso é porque você tem mais intimidade com o prefeito ou qualquer vereador pode chegar e fazer isso que você acabou de falar? Pode, com certeza. Assim, uma coisa que eu admirei, assim, nesses quatro anos do trabalho do prefeito, do Aldo, foi essa abertura que ele deu pra qualquer vereador, sabe? E não pra vereador, pra população também. Eu aprendi muito e a humildade que ele trata a população, tentando atender cada um deles da melhor forma, sabe? A paciência de atender, tá? E, lógico, tem as dificuldades em conseguir ou não a demanda, né? Sim, com certeza. O importante, no final, é sempre o resultado, né? Isso, é isso que eu penso, sabe? É, isso. Tem muitos que ficam aí vangloriando por coisas que, às vezes, deveria ser o normal, né? É o normal, você não precisa ficar se vangloriando por algum resultado positivo, né? É, é assim, é que tem, acho que tudo está incluso, sabe? Tem a maneira de você, até pra mostrar que você fez alguma coisa, mas com ética, com respeito, com sinceridade e verdade, eu não vejo problema. Pode, sabe? O que não pode é tentar enganar, aí uma hora cai do cavalo, né? Isso aí acontece, infelizmente. Entendi. Olha, muitas pessoas me vieram falar desse assunto, a gente tinha que colocar em pauta hoje. Eu vou ler um pedaço de um texto, aí depois eu faço a pergunta pra você, tá bom? Tá. Para muitas pessoas, os fogos e artifícios são sinônimos de festa e alegria, porém, para os animais de estimação, eles representam medo e muito estresse. Isso acontece porque cães e gatos possuem a audição mais aguçada que a dos humanos e, consequentemente, são muito sensíveis ao barulho. Dependendo do caso, se o animal já tiver alguma outra patologia, o som pode causar sintomas mais graves, como, por exemplo, crises convulsivas e até desmaios. A Comissão do Meio Ambiente aprovou o projeto que proíbe o uso de fogos e artifício com estampido ou estouro. A proibição vale para áreas públicas e privadas abertas ou fechadas. Com base nesse texto, por que que os vereadores de Serquilho votaram contra essa lei de fogos e que a mesma foi aprovada em vários municípios da região? Então, eu não vou, assim, não estou lembrado direito que foi isso. Acorreu logo no começo do nosso mandato, né, era o presidente da Câmara, mas eu acho que tem um equívoco na informação, a lei não foi votada, tá? Ela, assim, ela tinha um erro de montagem dela, que a gente, que eu lembro, acho que o pessoal pediu para consertar a lei, eu não lembro qual que era o erro que ela tinha de montagem, né? Eu lembro que ela não, a lei, eu tenho certeza disso, que eu era o presidente, então eu sabia o que eu pus ou não em votação. Então, a lei não chegou votada, porque eu acho que, se eu não me engano, o parecer jurídico foi contrário, porque ele não parecia pedir para arrumar os artigos dela para se tornar aviado, tá? E, assim, eu, particularmente, sou defensor, né, tenho cachorro em casa, desde então não solto mais fogo, sabe? Eu acho que a gente tem que aprimorar isso e fazer de uma maneira. Vejo que diminuiu bastante, que antigamente qualquer evento municipal já soltava fogos, que eu lembro, eu, ano passado, não teve nenhum de fogos barulhentes, mas, assim, de estampidos com luminosos, sabe? Pelo menos essa é a informação que eu tenho, também que eu não estou em todos os eventos, né? Então, já está, embora a lei não seja aprovada, já está tendo um aprimoramento. Alguns municípios onde que instituíram a lei, eu sei que a lei foi cassada. Outros readequaram a lei para poder ser viável na aplicação dela, sabe? Então, mas eu entendo que é um amadurecimento e é uma coisa que não vai ter volta, né? Que a gente sabe do prejuízo, tem vereador, eu acho que, dos três vereadores, eu acho que dez tem cachorro, sabe? Então, assim, todos são formulados. Então, infelizmente, a lei, no modo que veio, e não só essa, sabe, já, outras leis que a gente teve que votar, já, porque essa comissão, a comissão, também não lembro se a comissão realmente aprovou, mas a comissão de legalidade, eu acho que ela se viu o parecer da assessoria jurídica, que ela vence a impulsionalidade da lei ou não. Mas a lei, ela vindo bem feita, eu tenho certeza que todos os operadores podem aprovar. Eu acho que é um caminho que, na próxima legislatura, a gente tem que tentar reabilizar essa situação. Certo. Deixa eu perguntar para a galera que está assistindo, o áudio está normal, meus amigos? Ou o áudio deu um... A minha esposa falou que está meio ruim. Está normal, galera, o áudio aí? Parece que está meio fundo. O celular está em algum... Está no alto? Como que está? Está. Bom, vamos continuar. Às vezes é o meu aqui que eu não estou ouvindo direito. Não, é o avançamento é meio difícil. Certo. Bom, vamos partir aqui para o próximo. O pessoal está falando que está um pouquinho ruim. Somente o dele ficou ruim. Tenta dar uma mexida aí que a gente já... Você colocou algum fone, alguma coisa? Ô, Mauro, você está me ouvindo? Melhorou. Melhorou. Às vezes, volta no seu 3G e estava no Wi-Fi, né? Eu troquei o roteador, sabe? Tá. Galera, fica tranquilo. A gente tem uma hora e meia aqui em relação a tempo e se ele quiser mais cinco minutos, a gente fica aí de boa, tá bom? Está tranquilo. Melhorou? Yes. Legal. Bom, vamos lá, então. O que você acha das candidaturas à VULSA, sem estar vinculado a nenhum partido? É possível não estar vinculado a nenhum partido? É, é uma novidade isso a nível do Brasil, sabe? Até a gente, nessa época, estava fazendo os registros da campanha, né? E conversando com a equipe jurídica que está tomando conta disso, ele falou, ah, a gente pode até fazer um registro avulso desse candidato, ela falou, né? Aí, eu nem me aprofundei, mas, assim, em alguns países a gente já sabe que existe. No próprio Estados Unidos, existe a possibilidade de você sair como candidato avulso, né? Independente se não está afiliado a um partido, né? E no Brasil talvez começa a vingar isso, talvez aí pela falta de resposta dos partidos, né? As pessoas vão ficando um pouco decepcionadas, insatisfeitas e querem fazer uma coisa independente, né? O Brasil, eu entendo que, como ele não tem uma democracia plena de funcionamento, é amadurecida, eu acho que é um pouco prematuro ainda você liberar a candidatura avulsa. Mas eu também vejo um caminho sem volta. E aí, talvez, na hora que começar a ser anseio pela candidatura avulsa, pode ocorrer dos partidos se fortalecerem de verdade, né? De prestar aquele serviço que a sociedade espera, né? Longe de corrupção, independente de partidos, né? De prestação, de contrapartida de prestação de serviços, né? É o que ocorre em alguns países da Europa, né? Existe a candidatura avulsa, mas com um meio de protesto, sabe? E aí faz o partido se mover para não deixar a coisa acontecer. Então, eu penso que é uma situação que logo... Me parece que o STF liberou, sabe? Algumas situações já para essa eleição. Eu não me aprofundei nisso, mas eu vi alguns casos na decisão do ST e do STF, sabe? Então, é autorizando a candidatura avulsa. Certo. No começo, que eu estava lendo a sua biografia lá, né? E os seus... Sobre as enfeitorias, muito se falou lá das festas. Então, gostaria de... Né? Esse ano é tudo diferente, não teve nada, lógico. Mas o que você pensa sobre a continuidade do carnaval no centro, as festas populares na cidade, como rodeio, motofeste, encontro de carros, festa junina, festa das nações? Qual que é a sua visão? Não somente em trazer benefícios de lazer para as pessoas, mas financeiramente, para a cidade, para a prefeitura. Assim, do lado... Assim, do lado, vamos falar, do lado festivo, a gente entende que a população gosta, né? Tanto que você vê vários eventos promovidos pela prefeitura e é sucesso de público, né? Em relação a isso, né? Então, você vê. Então, é uma coisa que o povo gosta. Mas o ente público, ele tem que saber, e eu acho que isso que ele está fazendo, é saber o quanto ele pode gastar, se isso está dentro do orçamento, se isso não vai prejudicar as outras áreas. Vamos supor, especificamente, o carnaval. É uma festa muito bem vista, muito bem... E, assim, o município tem um gasto, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma arrecadação, através de impostos, porque as pessoas vêm, acabam gastando na cidade. Muitas barracas que estavam lá eram de entidades sociais, que arrecadaram dinheiro para se manter. As pessoas deixaram de viajar em outras... E quem gosta de carnaval, se não estiver aqui, ele vai gastar em outra cidade. Enfim, acabaram de ficar aqui, gastando aqui em nossa cidade. Então, eu entendo que tudo tem que ter um equilíbrio, sabe? Uma coisa bem feita, o local em relação ao centro e um local, aí é questão de me analisar com mais profundidade. Do jeito que foi feito nos dois... Principalmente no primeiro ano, eu não acompanhei muito os dois últimos, mas super bem organizado, o comércio entendeu o que poderia fazer. Lógico, se você fizer lá no centro de eventos, você também vai chatear algumas pessoas, por causa do local. Então, tem o transtorno, mas tem também o lado social, de festividade. Os matineses foram muito frequentados por família, sabe? Por filhos da família, com criança, com nenê, né? Isso a gente vê através de fotos, né? Talvez, é o que eu penso, o carnaval, se você pegar no... Eu sou carnavalesco desde... De novo, sabe, Tiago? Então, mudou muito. Antes era na Antônia Magueta, era a escola de samba, depois mudou lá para a Avenida Costa Luiz, aí, às vezes, a escola de sangra foram mudando. Então, tudo vai adaptando. Eu penso que, uma hora, o carnaval, não para o próximo, de ele mudar até o horário, de se é uma coisa, um horário mais acessível para a família, alguma coisa, situação, né? Que gere menos transtorno para a população, né? Então, essa maneira de arrecadar, de gerar receita, tal, de gerar entretenimento, e tem o lado que o município tem que fazer o equilíbrio disso. Certo. Você é ser cliente, Mauro? É assim, meus pais, tanto meu pai e minha mãe, são nascidos aqui, né? Aí, uma época, eles foram morar em São Caetano, onde eles tiveram os três filhos, eu e os dois irmãos, meu, a Marte e o Marco. Mas, com sete anos de idade, eu já estava aqui. A gente voltou, meu pai montou o mercado, e vão tocando a vida, né? Certo. Bom, então, está respondido aí. Com certeza, o Carnaval não é um dos principais assuntos que a gente vai tratar aqui. Tem muita coisa mais importante que isso, né? Sim, com certeza. Fiscalizar as contas da prefeitura. No caso, uma das principais atribuições do vereador, fiscalizar as contas da prefeitura, para que não tenha obras superfaturadas ou atrasadas, fiscalizar e controlar diretamente os atos do poder executivo e fazer questionamentos por escrito ao prefeito. Como você disse, né? Às vezes você já chega pessoalmente e já troca uma ideia com ele. Com qual frequência você fiscaliza essas obras públicas? Então, assim, o que é... Sua rotina. A gente sempre vai acompanhando. Assim, vou falar um pouco mais de mim, porque, assim, no mínimo, eu visito o prefeito duas a três vezes por mês, sabe? E aí, a gente vai falando das demandas, né? Olha, como que está essa obra, como que está a obra, vamos por lá do teatro, como que está funcionando. Então, tudo isso a gente vai entendendo. Eu tenho um pouco de hábito de olhar o portal da transparência. Não sei se é porque já é da minha função de ser contador também. Então, a gente sempre dá uma, assim, olhada para ver. Lá você não consegue ver muita anomalia, sabe? Mas, a hora que o Tribunal de Contas ele vem, ele também tem mesmo esse papel que a gente, né? De ficar olhando. Então, a gente vai acompanhando também os pareceres do Tribunal de Contas, sabe? Em relação às contas prestadas pelo município, sabe? E hoje, igual um exemplo muito legal, assim, em relação à COVID, o Tribunal de Contas criou uma maneira de tudo que foi gasto em relação à COVID, a prefeitura tem que jogar já no sistema do Tribunal de Contas, onde ele já verifica alguma possibilidade de erro, de aplicação do dinheiro, tal, né? Então, hoje, as ferramentas de fiscalização, elas estão muito próximas, sabe? Muito online, né? E nós, que os goleadores, sempre estamos acompanhando isso, né? Até quando, um exemplo, Tiago, assim, quando foi feito o convênio da Santa Casa do COVID, foi o projeto para a gente aprovar, a Câmara, através de nós, lá, que a gente faz parte da Comissão de Legislação, né? Pediu para alterar o convênio porque a gente entendia que não era da forma correta. E isso foi acatado pela administração e foi alterado, sabe? Então, o vereador, ele tem que estar atento a essas situações, sabe? Sim. As alterações que acontecem toda hora, né? Sim, sim. Bom, então, vamos passar para a próxima aqui, Mauro. O que levou os vereadores a aprovar um projeto ao qual elevou a alíquota de contribuição dos servidores públicos da Previdência Municipal de 11% para 14%? Você acredita que seja justo com a classe trabalhadora esse aumento de 3% a ser descontado direto na folha de pagamento do servidor? Altamente injusto. Sabe, assim, só que assim, nós... Oi? Você votou isso daí ou não teve nem votação? Eu votei, assim, eu votei, todos votaram a favor, foi o nome da votação, tá? Se eu não me engano, só se faltou alguém, ah, faltou um vereador. Acho que um vereador, dois vereadores faltaram, inclusive, se eu não me engano, foi uma exceção extraordinária de vida urgência. Então, vamos entender o processo, tá? Senão, vai gerar uma confusão que acontece. A reforma da Previdência, que foi uma coisa muito boa para nós brasileiros, porque o resultado dela, tecnicamente, ele gera uma segurança, gerou uma segurança financeira para o país, teoricamente, era para gerar mais investimentos, e uma parte aconteceu, e gerou uma tranquilidade no caixa do governo federal. Só que nessa emenda, na emenda 103 da Constituição, que foi onde fez a reforma da Previdência, ela, ela, ela também atacou a Previdência estadual e a Previdência municipal. e ela deu um prazo para os municípios e estados se adequarem a essa legislação. Então, assim, porque hoje, não sei se o assunto vai ficar um pouco complicado, Tiago, qualquer coisa, você me dá um valor, é que eu entendo um pouco, então, para mim, é simples o assunto. Então, assim, tem duas formas de Previdência de aposentadoria, o regime geral, que é o INSS, e o regime próprio, que, no caso, dissertido para os funcionários públicos concursados, é regime próprio. Então, o que que a a Constituição, a emenda 103 falou? Que os estados, os municípios, tinham que se adequar à emenda 103. E, na emenda 103, falava que a alíquota do INSS era a máxima, era 14%. Até aí, tudo bem. Só que, para os municípios e estados que estavam com déficit de arrecadação da Previdência, era obrigatório a aplicação da alíquota de 14%. Aí, vem uma lei que agora não estou lembrado do mundo, regulamentando essa obrigação, que, a partir de agora, de setembro, se eu não estou me enganado, os municípios que não estivessem adequados à lei, iam ter bloqueio do recebimento do gargão federal. Então, foi uma coisa que foi obrigada pelo governo, não vou falar pelo governo federal, mas pela decisão do Congresso, junto com o governo, porque está ocorrendo, não só em Cerquino, todos os municípios, onde é o regime próprio, ou de outros estados, um déficit na arrecadação. Então, um exemplo, você vê como que a coisa é complexa. Cerquino, o fundo de previdência, se eu não me engano, tem lá 170 milhões de reais em depósito. Só que, aí, a gente chama isso de um cálculo atuarial, é uma empresa especializada que vem e faz. O que eles fazem? Todos os funcionários públicos arrecadando, e se todos se aposentarem, aquele dinheiro dá para viver durante a vida deles, qual o resultado da conta, não dá. Descontando 11% e a prefeitura dando 8%, não dá. Então, porque desconta 11%, descontava 11% e a prefeitura colaborava com mais 8%, e aí depositava todo mês. Só que o volume da aposentadoria foi aumentando, está aumentando, mais uma hora contando, vai inverter, sabe, vai começar a ficar deficitário. Então, os fundos que estavam assim, eles foram obrigados a fazer. Se a gente não votar, e aí, por que da última hora? Porque, assim, a gente vinha discutindo isso desde fevereiro, entendeu? E aí, qual que é o executivo através do jurídico, doutor Fernando, a doutora Patrícia, doutor Anselmo, a discussão nossa era, ah, vamos segurar, porque se sair uma lei prorrogando, isso aí vai prejudicar a arrecadação, vai descontar mais. Então, nós seguramos, embora discutindo as possibilidades, mas seguramos até o último momento quando não saiu, porque hoje, por exemplo, ao invés do Estado da União repassar o dinheiro, ela poderia estar bloqueando, sabe? Aí era pior ainda, não ia ter dinheiro para pagar o funcionário. E qual que era a ideia nossa? Enquanto a partida, o Aldo promover, através do executivo, mandar uma lei para nós de reajustar, pelo menos em parte, o salário para compensar esse desconto. Só que aí vem a outra lei do governo federal proibindo qualquer tipo de reajuste. Entendeu? Aí, aí ficou essa defasagem. Eu entendo que, infelizmente, é um sacrifício que todos estão fazendo, que eu discordo, só que nós, vereadores, o prefeito, não tinha outra solução a fazer, sabe? Sobre pena e até impobibilidade administrativa do prefeito, que estava previsto na emenda posicional isso. para você entender para todos vocês entenderem a situação, esse cálculo atrial é feito, se não me engano, a cada dois anos. Então, ele já vem vindo sendo feito ao longo desses anos que a gente estava na Câmara e demonstrou esse déficit. Tanto que a prefeitura teve, além do desconto do funcionário, que ela contribui, ela teve que completar, se eu não me engano, agora em 2020, 1 milhão e 700 mil reais para o caixa do fundo. Entendeu? Então, e não é culpa, não é uma administração que o fundo nosso é bem aplicado, aplica seu dinheiro em instituições de garantia, sabe? Só que, porque as pessoas começaram a viver mais, graças a Deus, aposentaram, aí se aposenta, e o cálculo antigamente, a média de, a pessoa durava até 60 anos, 65, aí foi para 70, 70, e o tempo de aposentadoria era o mesmo. Por isso que o governo mudou para tentar equilibrar esse caixa, sabe? Infelizmente, mas eu tenho certeza, a Tiago está completando isso, que pelo pensamento do prefeito, se ele for releito e nós lá da Câmara, porque essa lei de não poder fazer o reajuste, ela vai até dezembro do ano que vem. para funcionário público, tá? Então, eu tenho certeza que em 2022 vai ser reposta essas perdas, tá? Isso é um compromisso da minha parte, Não é demagogia, até porque é mérito deles, porque quando eles fizeram o concurso, lá previa uma carreira de crescimento de salários, tá? Então, infelizmente, teve que ser rompida por uma situação essa, que foi a pandemia, mas eu entendo que ela tem que voltar assim que ela é permitida. Tá, deixa eu entender, deixa eu tirar uma dúvida, no caso, todos os servidores públicos ou apenas os aposentados? Não, é assim, o desconto dos funcionários públicos concursados, os aposentados é só uma faixa acima que eles têm que contribuir lá com o desconto deles lá. Então, tipo assim, a pessoa, um exemplo, o Bitcoin Project, o cara ganhava dois mil reais, descontava dele 220 de previdência, agora desconta 280, tá? E, qual que era a intenção nossa? Era promover um aumento, ah, vamos aumentar, a inflação foi dois, mais o três desconto, vamos dar um aumento de cinto para compensar essa situação, tá? Mas, infelizmente, teve esse bloqueio, tá? E se o prefeito fizesse, na mais ano eleitoral, corre pena de probabilidade administrativa. E não é que a gente, tipo assim, e todos os vereadores, a gente foi muito bem discutido isso, conversado entre eles, entre nós, para chegar a essa posição. Certo. E essa votação foi quando? Foi esse ano? Foi? Desculpa. Essa votação é extrajudicial. Foi a votação, ela foi, eu não lembro se foi final de abril ou final de maio. É, foi, acho que foi final de abril, sabe? Bom, muito bem. Ela tinha que ser, porque, assim, toda mudança de alíquota, ela tem que ter uma noventena de aplicação. Como a lei obrigada a você em setembro a mudar a alíquota, a gente teve que votar isso em abril ou maio para dar noventena aí que entra na lei federal, aí para poder fazer o desconto correto e, tanto que, o que agora o executivo tem que fazer? Mostrar para o governo federal que ele fez isso para ele não ser penalizado em retenção de verbas e dotações. Muito boa a explicação aí. Vamos partir para o próximo assunto. Mauro, você acredita que a política é uma vocação ou é a profissão onde quem quiser pode entrar? Não, vamos lá. Assim, a política é para todos, né? Então, eu acho assim, toda pessoa... Hã? Quase toda. É, assim, eu acho que para todos bem intencionados. Vamos lá, então. Então, assim, porque eu entendo ela como uma vocação. Eu nunca seria um profissional, eu tenho isso na minha mente e nunca seria um profissional político, né? Então, eu tenho minha vida particular, tenho meus afazeres, estou fazendo ele e, ao mesmo tempo, conduzo a minha vida política de uma maneira que eu quero, assim, ajudar a população. me dedico, me esforço, sabe? Para fazer isso. Então, acho que todo mundo que quiser fazer isso tem o direito, sabe? Independente de grau de instrução, de idade, sabe? O que vale, a vontade de querer ajudar, transformar uma certidão cada dia melhor, né? É isso que eu penso. Bem comum, né? Para todos. Sim, com certeza. Omar, Nesses quatro anos que você esteve à frente aí, como vereador, os dois primeiros foi presidente da Câmara, como que é feita essa escolha do presidente da Câmara? Eu sei que é uma votação, todos os vereadores votam em quem está lá, é isso? Você monta uma chapa. Então, por exemplo, é assim, eu quero, eu vou falar, eu quero ser o presidente da Câmara. Aí eu tenho que tentar convencer os demais a votarem em mim. E aí, eu falo assim, aí, geralmente a gente pega, toda vez a gente pegou um grupo que correspondia à maioria dos vereadores e o pessoal indicava. Então, o PSDB indica o tal, do PV tal, do PTB, do DEM, e aí a gente foi do PPS, sabe, que agora é a cidadania, e aí a gente montou um grupo antes da, e aí monta a chapa. A chapa é protocolada na Secretaria da Câmara e aí depois vai para a votação. Então, é um, é também, é uma campanha, uma mini campanha lá de, entre nós, para ver quem tem que, quem tem mais, vamos falar assim, mais ascendência sobre os demais para poder representar a turma. Entendi. Sei que ainda é muito cedo para falar sobre isso, mas caso você seja reeleito, você tem a vontade de ser novamente ou não? Não, não é. Sabe, assim, é, eu, eu, eu penso muito no grupo, sabe, é, se o grupo entender que, assim, que dá, porque foi muito legal na outra, a gente se reuniu muito, sabe, e aí a gente, se o grupo entender, não, vamos, você vai, não, vamos, vamos fazer outra pessoa aqui e tal, e ele mostrar que ele tem esse interesse, igual a gente tem, sem problema nenhum, sabe, é, 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 a gente tem que ter tranquilidade, maturidade na política, sabe. Entendi, e mais uma dúvida minha, né, às vezes são muito, coisas, coisas malas. Não, não é sua, acho que de todo mundo, porque a Câmara, ela, a gente tem a Câmara um pouco isolada da sociedade, porque ela, ela é muito, ela acontece muita coisa de, de, de reunião, de bastidor, assim, para decidir a situação, então fica, fica uma coisa meio distante mesmo, tá, a dúvida é normal, sabe. Entendi, é, e essa vontade de se tornar presidente da Câmara, não sua, mas eu estou falando no geral, é porque a pessoa quer ser presidente ou o salário é maior? Ah, assim, o salário é, eu nem lembro a diferença, mas é em torno de 500 reais a mais, eu gosto assim, sabe, não vou, não vou recordar, mas, para mim não, de jeito nenhum, não, porque a responsabilidade de você ser presidente da Câmara é outra, é bem diferente, sabe, assim, é, parece que não, mas, é, você tem uma responsabilidade, uma responsabilidade administrativa, outra, é você que assina, assim, a responsabilidade de ser, praticamente, você, é o terceiro substituto do prefeito lá, então, você tem uma, toda a responsabilidade, às vezes, se você pensar, em termos de diferença, de salário, não, sou vereador, estou na boa aqui, né, não, mas, eu acho assim, como você falou, uma hora aí, é um pouco de dom, de você ser líder, de você gostar, e, porque, assim, tem muita coisa técnica, técnica envolvida, né, então, a responsabilidade é grande, é, tipo assim, né, pode ocorrer de uma sexta-feira, às sete horas da noite, ligarem, que você precisa assinar um documento lá, e é para aquela hora, então, é uma responsabilidade, praticamente, você fica à disposição, os dois anos da Câmara Municipal, né, Entendi. Da parte técnica, falando, Aham, Tá. Muito bom. É, Ô Mauro, nesses quatro anos aí, que você está à frente, né, na Câmara, como vereador, se você fosse listar, primeiro, segundo e terceiro, quais são as suas benfeitorias para a cidade, assim, qual é o top 1, 2, 3, na sua opinião, que você, é, levou até a Câmara para a votação, ou, ou, o seu conjunto, levou e realizou, na sua opinião, quais são as três melhores obras da cidade? Ah, eu acho assim, é, entendi. Para a cidade. Não, assim, acho que a primeira que mais marcou, foi a, é, é, a universidade pública, né, a universidade com a cidade, isso é mérito nosso do, do PV, sabe, nós que levamos o prefeito, a encontro do deputado Chico Sardelli, e, e a lista já estava pronta, a cidade já estava definida, e através do empenho dele, e do assessor dele, a gente, e do prefeito Aldo, em, em atender todas as demandas que tinha para instalar, a gente trouxe, né, então, isso foi um benefício, né, uma faculdade de computação, de engenharia, pedagogia, né, para a cidade, está fazendo? Fácil. Ah, legal. Então, isso, para nós, foi, para mim, foi o que me marcou, sabe, uma coisa que, e, que foi assim, uma coisa que diferenciou, e hoje, né, se você pensar, antes, nossa, uma faculdade só remota, não sei o que tem, hoje, todas as faculdades públicas, estão remotas, então, o Univesp passou à frente, foi, foi o carro-chefe, acho que muito ajudou as demais, nesse, nessa tecnologia de, de dar curso online, e tal, então, isso foi a, a primeira, é, conquista, assim, como eu não sou muito vaidoso, eu não sou muito de guardar as conquistas, assim, mas outra coisa legal, que a gente sempre lutou, assim, foi o diário oficial, digital, sabe, foi uma ideia nossa, e, isso, o que acontece, na cidade, a gente tinha jornal só no final de semana, então, de repente, tinha que sair já uma publicação no dia anterior, a gente não tinha ferramenta para isso, então, a gente mostrou o caminho, a prefeitura adotou essa ideia, e, e também, foi uma coisa muito legal, e, hoje, toda a publicação fica disponível, para qualquer um, é nosso, para a gente saber, o que sai lá, né, e, e eu gosto muito de, esse, diário, é isso que você falou, jornal oficial? É, diário oficial municipal. Tá, é tudo que vocês fazem, isso. É, vamos supor, saiu uma licitação, o convite, ele está lá, saiu o resultado da licitação, todo o edital, todo a ata, ele fica disponível, contratação de funcionário, demissão, ele sai, ele fica disponível lá no site do, pode colocar no Google, diário municipal de Serquilha, ele já joga você na página, é um, é um site, terceirizado com a ferramenta própria, com assinatura digital, então hoje, por exemplo, se a gente promulgar alguma lei lá pela Câmara, um decreto, a gente entra no site, insere, e já está lá disponível para a população, né, além do custo, né, é uma forma de ser mais transparente com a população, talvez? Mais rápido? Isso, mais rápido e transparente, com certeza, com certeza. Certo. Bom, vamos para a próxima aqui, falar um pouco sobre saúde. Uma psicóloga entrou em contato comigo, e ela falou exatas, as seguintes, as seguintes frases, nunca faltou tanto medicamento na policlínica, como nos últimos meses, e o layout da cidade, né, a beleza da cidade, continua sendo arrumada, faixas sendo pintadas, as faltas sendo recapeadas, entende-se que a saúde deveria estar em primeiro lugar, o que pode ser feito para que isso não ocorra novamente, qual a situação da maternidade na Santa Casa, da UTI, que não tem nenhuma. Então, vamos lá, esse, falta de remédio, na policlínica, eu vou investigar, porque eu desconheço, sinceramente, não chegou essa informação para nós, e eu creio para nenhum vereador, porque, se essa, a gente se conversa, sabe, um ia falar com o outro, sabe, está acontecendo isso, porque isso a gente ia cobrar, isso é, então, eu desconheço, vou deixar anotado aqui, Tiago, e vou ver com a secretária Cláudia, se isso está acontecendo, pode acontecer, se o remédio vem pelo governo federal, pode acontecer atrasos, já quando a gente está ciente disso, às vezes, infelizmente, olha o que ocorre, né, a prefeitura, ela tem que fazer licitações para adquirir novos remédios, e a disputa entre os laboratórios é grande, de repente, um laboratório tenta empobinar o outro na licitação, acho que você já deve ter participado da licitação na prefeitura, e aí atrasa a chegada, pode acontecer eventualidades, mas pode ter certeza que isso aí eu vou verificar com a Cláudia, e depois eu te passo, ou se a pessoa quiser entrar em contato comigo, eu dou o retorno enquanto é isso. Passarei seu contato para ela amanhã. Isso, é legal, porque é uma coisa que não pode, e eu tenho certeza que a beleza que é tratada na cidade, a saúde também é. Às vezes eu converso com a Cláudia, eu vejo a preocupação dela em tentar cada dia mais melhorar o atendimento, sabe? A Serquilho, para você ver, ele gasta, eu não vou lembrar, mas é quase 35 milhões por ano na saúde, sabe? Sendo que gasta o dobro do que é a obrigação. Se aquilo gasta 29 a 32%, valeu nos anos, sabe? Nesses quatro anos da saúde. E a Constituição fala em gastar 15% do orçamento. Então, mostra que está preocupado. Mas a gente sabe que tem que ter correções, sabe? Porque a saúde também tem uma coisa de primeiro lugar, sabe? Prioridade. Olha, o Mauro, só um minutinho. Tem a outra seguidora, a Val, ela escreveu assim, ó, falta mesmo. Na parte da farmácia mental, também tem uma amiga que espera, faz o mesmo medicamento que toma para dormir. Teve que comprar, porque na farmácia não tinha. Então, amanhã você já se compromete aí com quem está assistindo. Com certeza, com certeza. E é legal, é isso que a gente espera da população, sabe? Que vem atrás de nós, não para a gente resolver, para a gente entender o que está acontecendo e cobrar isso, sabe? A função do vereador é essa mesmo, sabe? Não é mais uma situação de saúde, com certeza, tá? Agora, a maternidade, Santa Casa e UTI. Tá. A maternidade, eu vou falar o conhecimento que passa e eu entendo que é um pouco lógico o raciocínio, né? Se a gente montar uma Santa Casa, uma maternidade, se a Santa Casa, né? A prefeitura destinar uma verba para montar maternidade, o custo mensal é entre 190 a 220 mil meses. Por quê? Você tem que tentar uma estrutura fixa, independente se vai nascer 10 ou 20 ou 30 neném naquele mês. Você tem que manter toda uma estrutura anestesista, médico especializado, na área de... Tem que fugir a palavra agora, mas seria toda uma estrutura. Isso é médico que falando para mim, sabe? Não é... Então, o que acontece? Quando a prefeitura faz o convênio com a Santa Casa e Tietê, ela tem os mesmos 10, 20 ou 30 nascimentos por 100 mil, 100 ou 110 por mês que se paga lá para ela. Por quê? Porque a maternidade de Tietê, ela divide entre cerquílio, Tietê e Jumirim, o custo. Então, para ele, o custo de nascer 50, somando os três, e nascer 20, 30 é o mesmo. Então, por isso que tem esse convênio. Poderia ser feito aqui e trazer para cá. O que não daria para as duas, se não ia gastar 200 aqui e 200 em Tietê. 100, 400. Sendo que fazendo em Tietê sai muito mais em conta e com qualidade. Então, esse é o que passa para nós. Já, eu sei disso, o Aldo já tentou, já chamou várias equipes especializadas em maternidade para tentar por aqui. Mas os custos são muito altos. E com esses 100 mil a mais, ele destina em outras situações. A UTI é quase a mesma situação. O custo dela é altíssimo. Lembro no começo da conversa, eu falei para você que nós estivemos lá com o secretário da saúde o Davi Wippe, né? No começo da conversa. Aí, o que ele falou? Que o estado, incrível que pareça, o estado de São Paulo é um dos estados que sobra a UTI. Assim, em quartos e equipamentos montados. Mas o funcionamento está errado e é isso que ele cobra dos estados para arrumar, porque isso torna o custo muito alto. Então, vamos supor, aqui em Serquilho, se a gente montar uma UTI, provavelmente ela não vai ficar por menos que 60, 70 mil reais em uma UTI. Se ela usar uma UTI, por mês. Uma UTI. Se montar, por quê? Aí você tem que ter um médico especializado em UTI, toda uma equipe. quando você fala em unidade de atendimento, pronto-socorro, traumata, de cardio, você fala em equipe, não fala em uma coisa fixa. Então, se você, se Serquilho tiver uma pessoa internada na UTI, aquele dia ele vai pagar 50 mil o mês. Usa um dia só no mês. Deixa eu só interromper um minuto, Mauro. Faltam 40 segundos, a live aqui vai cair. Já conversei com vocês porque é uma sequência por mais 30 minutos, né? E aí a gente pode ganhar mais 5 minutos naquela falha lá. Então, assim que cair aqui, galera, já só vou salvar a live e aí a gente já volta. Eu vou encerrar aqui já, porque faltam 10 segundos, tá bom? A gente já volta terminando de falar da Santa Casa. Ok.